Alô, sim. Bom dia a todos, bom dia, senador, bom dia, senadores, senadora, senhores embaixadores. Com muita satisfação, compareço aqui na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. E esse tema do Mercosul, eu tenho a impressão que, do ponto de vista do histórico, do diagnóstico, já foi bastante explorado pelos senhores embaixadores, Regis e Rubens, que me antecederam. Então, eu vou tentar, para não ser repetitivo, eu vou falar mais numa visão pragmática, empresarial, uma vez que hoje eu ocupo a presidência do Conselho Empresarial da América Latina. Estou aqui com o nome da minha empresa, mas, na verdade, institucionalmente, eu falo em nome do CEL, Conselho de Empresários da América Latina, do qual sou o presidente do capítulo brasileiro. E, portanto, tenho a absoluta pertinência com o assunto do Mercosul, porque nós estamos vivendo, de forma intensa, nos últimos meses e anos, essa evolução turbulenta do Mercosul, tanto em termos de comércio político, financeiro, etc. O que eu vejo hoje é que o Mercosul está, de fato, num ponto de inflexão, de mudança, um turning point, porque se aproximam as eleições do segundo turno na Argentina. E eu prefiro agora olhar para frente o que pode acontecer, o que nós podemos fazer para ser mais proativo do que simplesmente reflexivo. É quase certo, pelas estatísticas que não chegam, pelas pesquisas que não chegam, que o candidato Macri deverá ganhar. E o candidato da oposição já revelou, nas suas declarações, nas suas entrevistas, que pretende fazer uma imediata mudança no Mercosul. E que, por coincidência, é aquela que nós, empresários, desejamos. Porque ela cria um novo dinamismo, uma nova estrutura de relação, que é mais realista, que é transformar o Mercosul de uma união aduaneira, onde nós temos a tarifa externa comum, que cria uma espécie de camisa de força nas negociações bilaterais ou multilaterais, porque o Mercosul tem que trabalhar junto. A tarifa externa comum nos coloca que nós não podemos decidir isoladamente com a autonomia as alíquotas, as tarifas que interessam somente ao Brasil. Nós temos que olhar também com a Argentina, Paraguai, Uruguai e agora a Venezuela. E tem predominado sempre, aquilo que o embaixador Rubens falou com muita correção, o que eu chamo de mínimo divisor comum. Ou seja, a pior proposta entre os quatro, agora cinco, é que prevalece. Porque é ela que vai ser levada para negociar com os outros. E aí ninguém quer. É tão ruim a proposta que acaba não dando nenhuma conotação técnica razoável, viável de ser negociada. Na hora que nós transformamos o Mercosul num acordo de livre comércio, como é o NAFTA com o Canadá, México e Estados Unidos, nós continuaremos com zero de alíquota entre nós. Mas cada um poderá praticar extra-regional as alíquotas que preferir. Então, se o Brasil quer ter um acordo com a África do Sul ou com a Índia, a Argentina não quer, nenhum problema, deixa a Argentina lá. Nós vamos fazer o nosso acordo. Então, transformar o Mercosul de União Aduaneira para livre comércio, eu acho que tardiamente estamos realizando. Aliás, até porque nunca deveria ter sido União Aduaneira. Eu acho que foi uma exceção, um excesso de ambição, desculpe, senhores embaixadores, na época, do Itamaraty imaginar que nós poderíamos ter uma União Aduaneira com a economia de cada país sem uma convergência macroeconômica, em primeiro lugar, e com economias tão heterogêneas, tão diferentes do ponto de vista da sua estrutura e da sua capacidade. Ganhou o Brasil durante um tempo, sem dúvida, um acesso privilegiado aos mercados dos nossos vizinhos, mas perdeu muito na integração com as cadeias de valor internacional. Portanto, esse é o primeiro ponto. O candidato Macri já anunciou que quer transformar o Mercosul num acordo de livre comércio. A posição do Brasil não pode ser diferente. Se nós resistirmos em transformar a União Aduaneira para livre comércio, nós vamos estar presos no passado, retardando a integração do Brasil na economia global e, na contramão, inclusive, nesse momento, até que a Argentina toma uma posição mais agressiva. Porém, a situação da Argentina não é uma situação tranquila. E agora eu vou trazer aqui alguns dados de preocupação para os senhores. Eu tenho estudado com bastante carinho e atenção a situação da Argentina, até porque, em primeiro lugar, de forma muito pragmática, nossos exportadores hoje têm 1,9 bilhões de dólares a receber da Argentina, já pagam em moeda local e não transferido pelo Banco Central da Argentina, alguns com mais de seis meses de atraso. No entanto, o governo argentino, dentro da sua ilusão populista cambial, anuncia que tem 27 bilhões de dólares de reserva. Só que, dos 27, portanto, 9 já está atrasado na importação. 11 são reservas que eu chamo de ilíquidas, porque são um swap de yuan que eles fizeram com a China, no valor de 11 bilhões de dólares, que só pode gastar yuan com a China, não pode usar para comprar de qualquer outro lugar. Mais 8 bilhões são vinculadas a depósito compulsório dos argentinos que depositam em dólar. Na Argentina, lá tem conta em dólar para a pessoa física, depositou, mas o Banco Central retém um compulsório em dólar. Esses 8 bilhões ele considera como reserva, mas não é, porque tem dono. Se a pessoa tirar da conta, tem que devolver na hora, à vista. E mais 3 bilhões que já está depositado em Nova Iorque, por conta daqueles holdouts, aquela discussão que está tendo lá com o Tribunal Federal de Nova Iorque, e que já está pago, que aquilo é dos donos dos bônus, e o juiz bloqueou aquele recurso, continua na conta da Argentina, mas não é deles, eles já pagaram. Então, senhores, nós vamos encontrar uma Argentina quebrada. Hoje à noite temos o jogo, não vamos ter pena deles, porque na economia eles estão quebrados, zero de reserva. E por que eles estão com zero de reserva? Porque eles cometeram, mais até do que o Brasil, aquele erro clássico, grave, recorrente, que nós também aqui, às vezes, insistimos em cometer, a sobrevalorização cambial. Põe o câmbio para tentar segurar a inflação. E aí as exportações ficam extremamente caras, não há exportação mais de manufaturado da Argentina, não tem menor preço competitivo para o mundo. A única coisa que eles exportam ainda é a soja, a carne, o milho, o trigo. E que, mesmo assim, na expectativa de que o câmbio vai mudar, o que os exportadores fizeram esse ano? Ninguém vende. Vão esperar o câmbio subir. Então, a retenção de cargas é mais de 50% da safra argentina, estão retidas nos estoques e os privados não vendem, esperando o câmbio valorizar, desvalorizar, aliás. Qual é a taxa de câmbio? A taxa oficial é R$ 9,50, a taxa do paralelo, que eles chamam de mercado do blue, é R$ 15,00. É impossível sobreviver a uma economia com essa diferença de mais de 50% em paralelo ao oficial. Nós vivemos isso no Brasil, a gente sabe como é esse filme. Nós já passamos, graças a Deus, por esse filme de horror no passado, não queremos ver o flashback. Mas, então, haverá necessariamente uma grande desvalorização nos próximos dias, nas próximas semanas na Argentina, regra já anunciada praticamente. E isso vai causar uma repercussão de retorno das exportações argentinas, encarecimento das importações, que para nós brasileiros, de certa maneira, não é bom, mas nós temos que pensar de forma sustentável. Não adianta matar a Argentina com uma sobrevalorização cambial, nós não temos mercado nenhum. Aliás, vendemos e não recebemos. Então, é bom que a Argentina retorne à realidade, à realidade cambial, à realidade do comércio. Acabe essa outra contradição. Nós estamos num acordo de União Aduaneira e Livre Comércio e para os exportadores brasileiros tem a declaração juramentada de importação que ele é obrigado a obter como se fosse o importador e é obrigado a ter um programa de importação, como nós tínhamos na época da Cassex. Talvez alguns mais velhos aqui devem lembrar do Benedito Moreira. Tinha um programa de importação. Então, se a empresa não tivesse um programa que equilibrasse a balança daquela empresa individualmente no ano, ela não tinha direito de importar. Hoje, na Argentina, é assim, quer dizer, é uno por uno, o que eles chamam. Então, quem quer exportar tem que ter alguém que está, quem quer importar tem que ter alguém que está exportando. Então, às vezes, você vê coisas esdrúxulas, importadores de automóveis aparecendo como exportador de vinho, porque comprou a carteira de exportação de vinho de uma firma de Mendonça e está importando o BMW, uma coisa assim. Então, são situações anômalas que só trazem ônus, só trazem distorções, artifícios para a economia. O que o Brasil pode fazer? Bom, eu acho que nós temos uma grande oportunidade para negociar com a Argentina e ganharmos, de fato, uma presença, um protagonismo político, econômico no Mercosul e na Argentina. Primeiro, eu acho que a iniciativa privada brasileira, os bancos privados, estão prontos para fazer ou colaborar com a Argentina na solução dos chamados holdouts. Os holdouts são credores da dívida argentina que estão em Nova Iorque, ou na Europa, Nova Iorque, mas especialmente em Nova Iorque. Eles têm hoje por volta de 10 bilhões de dólares de títulos transitados e julgados que o juiz Tomás Griesa mandou pagar. Só que a Argentina não paga. Então, o juiz está começando a embargar bens da Argentina no exterior. A Argentina não tem acesso ao mercado financeiro. Desde 2001, pasmem, desde 2001, eles não emitem um bônus soberano novo de larga escala. Fizeram umas trocas, uns swaps, nada relevante. Mas dinheiro novo para a Argentina não existe, porque eles estão em downgrades desde 2001. Se eles resolveram o problema do holdout, volta a ter financiamento, até porque a dívida externa deles praticamente acaba com esse negócio do holdout. Imagina, zero de dívida externa, porque não tem crédito. Então, você vai secando, vai pagando, vai secando. É um país, então, que vai sair com um rate muito bom, porque não tem dívida, a não ser essas que eu me relacionei aqui, que estão hoje com, mais ou menos, em contrapartida das reservas existentes e que dão até um valor negativo. Mas, então, a Argentina pode sair muito bem, se resolver os problemas dos holdouts, eles voltam a ter dinheiro novo. O que os bancos brasileiros pensam em fazer? Comprar dos holdouts com desconto e trocar por títulos da dívida argentina para o futuro. Esses títulos que hoje estão bastante desvalorizados, porque tem uma taxa de juro alta, porque a dívida argentina ainda está cotada em uma taxa de juro muito alta, na medida que você resolve o problema da Argentina e ele desvaloriza o câmbio, esses papéis vão valer mais. Vai haver no mercado secundário uma valorização desse papel, se acreditar que a Argentina possa melhorar. Pior que está, é quase difícil. Então, se melhorar, pode ser que esses papéis valham mais. Os bancos privados brasileiros estão dispostos a fazer essa aposta. Eu sei porque eu estou no Conselho Empresarial seguindo discussões nesse sentido, que, então, sem precisar de governo, nós não vamos pedir dinheiro do Banco do Brasil, do Banco Central, o BNDES, nada disso. O setor privado vai comprar as dívidas dos holdouts e transformar em bônus da Argentina. Resolvido isso, a Argentina tem acesso a dinheiro novo. Volta a funcionar o comércio, é isso que nos interessa. E o que nós devemos colocar como condição? Aí entra o governo, porque o governo tem que dizer, tá bom, nós vamos institucionalmente acompanhar e apoiar a iniciativa privada. Mas nós queremos transformar o Mercosul, acabar com a declaração juramentada de importação para o produto brasileiro, transformar o Mercosul num acordo de livre comércio e resolver todas as pendengas que nós temos. É a hora de fazermos isso. Não podemos deixar escapar oportunidades. A fragilidade que eles têm e do governo Macri, que nos interessa apoiar, valorizar, para que realmente recupere a economia argentina, é hora de nós conseguirmos fazer um plano de ação público-privada para colocar a Argentina de pé. Não nos interessa que a Argentina vai mal. Nós queremos a Argentina progredindo, melhorando, o acordo automotivo funcionando e que a gente importe, exporte de forma equilibrada seus produtos. Então, essa é uma visão muito pragmática que eu tenho em relação ao que pode e deve ser feito. E, em nome da iniciativa privada, eu digo que nós estamos dispostos a trabalhar com afinco, senador, para que esse plano de resgate da Argentina, junto com o Ministério de Relações Exteriores, junto com o Ministério da Fazenda, a gente consiga negociar todas as pendências que nós temos hoje com a Argentina de forma equilibrada e correta para apoiarmos o nosso parceiro para uma recuperação. Acho que fico por aqui. Obrigado. Muito obrigado.